Eu estou visitando mais uma loja parceira da Champion, é a Stein Agrocomercial aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma belíssima loja, está aqui na Avenida Independência, completa, tem tudo o que você precisa em rações e principalmente para você da região que cria pet, que tem pet, quer tratar bem o seu animalzinho, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, vacinas, vermífagos, enfim. E por ser parceira da Champion, a gente tem também todos os produtos da Champion à sua disposição aqui na loja. A pronta entrega você encontra curumbi para curar o umbigo do bezerro, tem também vermissal, tem de Fly S3 também, você encontra de Fly e qualquer produto da Champion. Se não tiver na hora que você estiver aqui, pode fazer o pedido que eles correm atrás, afinal de contas a AgroSul, que é uma grande distribuidora, a maior distribuidora do Rio Grande do Sul, está aqui também para atender você. Eles atendem a Stein Agrocomercial. Então, você que está nos assistindo agora, está na região de Santa Cruz do Sul, dá uma chegadinha aqui na Stein Agrocomercial, na Avenida Independência, um lugar fácil demais de encontrar, uma loja que todo mundo conhece e é mais uma loja parceira da Champion. Aliás, uma parceria que deu certo. E Champion é assim, né? Quem usa, recomenda e quem revende, lucra. Música Música